Na saúde indígena, nós gastamos 1 bilhão e 400 milhões por ano. Eu não tenho problema nenhum, poderia gastar 3. Poderia gastar 3, 4. Ótimo, não tem problema nenhum. Gasto 1 bilhão e 400. Dos 1 bilhão e 400, eu gasto com as ONGs, que aqui eu vi sindicato dos trabalhadores da saúde indígena. São 13 mil pessoas nas ONGs. Eu gasto 650 milhões. Uma ONG leva 490 milhões. É lá do meu estado, do município de Dourados. Os outros 700 e poucos milhões, para completar 1 bilhão e 400, a gente gasta de atividade meio. A gente gasta de avião, a gente gasta de transporte, de caminhonete, com carros e motoristas. Aviões pagos com o recurso do SUS, escrito na lataria Ministério da Saúde, a Serviço do Governo Federal, com tráfico de droga dentro. Porque o traficante ganhou a licitação e o SUS é uma excelente maneira de você fazer tráfico. Nós não queremos retrocesso na saúde indígena. Nós queremos que a saúde indígena seja do jeito que está aqui de Brasília. E aqui de Brasília nós vamos pilotar toda essa complexidade. Vamos fazer o subsistema e vamos bancar o subsistema. O TCU fez uma auditoria, uma auditoria, uma, provocada por esse deputado federal em 2015. Falei, dá para alguém me explicar o que está acontecendo? 2018, ano passado. Lá da Bahia, aluguel de carro. 6 milhões e meio. 5 firmas participaram da licitação. Disputa. As 5 firmas eram da mesma família, com o endereço aqui de Brasília. E o TCU percebeu. Essa ata foi uma ata extremamente comemorada, porque ela, rapidamente, ela serviu de adesão à ata. O potencial de dano dessa ata era 146 milhões. Nós não vamos mexer com isso. A mortalidade infantil indígena é quase 4 vezes, 3 vezes maior do que a da população em geral. Se eu pegar 1,4 bilhões que eu gasto com a saúde indígena, e fosse gastar a mesma coisa na atenção básica dos outros 208 milhões de brasileiros, eu teria que gastar 310 bilhões só em atenção básica para tratar igual. Mas tudo bem, é muito mais complexo. Nós temos que gastar mais. Mas é mais difícil a saúde indígena? Concordo. Concordo. Agora, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Vamos lá onde eles estão, como a gente chama, antropizados. Estão dentro da sociedade. Estão frequentando a unidade básica de saúde. Tem todas as condições. Então, São Paulo, aí nós temos que ter DICEI, aí nós temos que fazer a união, ir lá no Rio Grande do Sul, para montar o sistema de saúde. Aí vamos lá para o meu, Mato Grosso do Sul, lá eu tenho 90 mil. Eu conheço. Lá é semi. Lá tem aldeia, lá tem urbano. Muito mais difícil. Talvez esses sejam os mais complexos, porque é onde você tem esse tensionamento cultural. A aldeia de Dourados é uma das que tem o maior índice de suicídio do Brasil, a Caioá. Uma das maiores indicadores de desnutrição. Um dos maiores indicadores de TB e de ranceníase. Dourados é a sede da ONG que leva 480 milhões. E eu não posso questionar. Eu tenho que falar, não, não mexe, porque isso daqui tem que continuar assim, porque eu não quero retrocesso. Que retrocesso? Alguém me explica. Se alguém me explicar, eu paro. Eu paro. Agora, enquanto não me convencer, eu vou falar e vou provocar sim. Vou provocar sim. Os cargos que todos me pedem nos estados é Funasa e Distrito Sanitário Indígena. Ah, são os políticos que pedem. São os políticos e são também a lógica política dentro das comunidades indígenas. em que muitas delas a gente encontra cacique rico e comunidade fragmentada embaixo. Então, vamos botar gente técnica? Vamos pôr gente técnica. Quais são os gestores técnicos? Quem é o perfil das pessoas? É esse o ponto principal? Se for esse o ponto principal, está fácil. A gente baixa uma portaria e coloca, olha, para poder ser gestor de saúde indígena, deve ter os seguintes predicados. Pá, 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 pá. Vamos continuar? Os trabalhadores todos serão via ONGs? Vamos continuar com a indicação política para que as pessoas coloquem pessoas via ONGs lá? Não podemos mexer com isso daqui. Não pode tocar nesse assunto. Esse assunto não pode. Proibido. Volto a repetir. Não tem assunto proibido no Ministério da Saúde. Tudo que existe pode ser questionado. Ou para reafirmar, é isso mesmo. Nós concordamos, esse é o caminho. E nós reafirmamos e vamos e podemos ampliar. Ou para reconhecer. Isso daqui precisa ter algum tipo de transformação. As questões, essas que eu coloquei, ainda são as superficiais. Eu ainda não desci aonde eu quero descer. Primeiro eu estou fazendo o diagnóstico. Mas que vai chegar a hora que eu vou botar na mesa e vou discutir com vocês. Não tenham medo da discussão. Mas não tenham preconceito da discussão. Não pense que é na mobilização nacional contra. Contra o quê? Contra o quê? Contra a evidência? Contra a verdade? Contra a luz? Contra os números? Contra o que está colocado sobre a mesa? É isso que vocês são contra? Ou está na hora de amadurecer, chegar e falar assim, eu também quero discutir. Levanta lá de vocês. Levanta lá. Às vezes, esse dinheiro todo que está saindo daqui, quanto que está chegando efetivamente lá na ponta? Cadê a compra dos medicamentos? Por que que no ano passado aumentaram o limite de R$ 6 mil, de R$ 500 mil para R$ 1 milhão, para fazer no próprio distrito? Isso foi bom? Isso aumentou a eficácia? Então, sou parceiro para tudo que eu ouvi aqui hoje. Não vou elencar prioridade. A prioridade é o celíaco. Não. Isso é tanta prioridade quanto é o autismo, quanto é a PAI, quanto é a indígena, quanto é a hansen, quanto é nutrição, obesidade, auditoria, cidadania, hospital, Conazene, secretarias municipais, estaduais, equipes, imprensa. Todos vocês são super e igualmente dimensionados dentro desse barco chamado Brasil e dessa caravela chamada SUS. O momento agora é o momento de cada um olhar e falar assim, olha, o que nós estamos fazendo com o que nós temos, o que dá para fazer melhor é isso. Então, vamos fazer isso. Essa parte do transporte aéreo, eu estou me articulando, eu vou passar a licitação e a responsabilidade, estou vendo para isso, para ver se a aeronáutica faz, para tirar isso do plano local. Isso não funcionou. Isso não está bom. Parte aérea. Parte fluvial é outra novela. Dos barcos e comunidades ribeirinhas. Quando a gente passa e tem lá a comunidade ribeirinha e só atende o indígena ou vice-versa. Não, eu sou uma equipe, eu só atendo o ribeirinho e não atendo o indígena. O que é isso? Nós temos dois sistemas. Então, esse é para atender só você e aquele dali vai atender só ele. Então, tem alguma coisa no princípio da discussão que no princípio ela está trompando com o SUS. Nosso sistema é único. Único. Ele pode ter estratégias. Então, aqui eu posso atender, articulado com os municípios, qual é o problema? Se aqui pode ser a melhor solução. Será que na cidade de São Paulo, a aldeia Jaraguá, com quatro hectares de aldeia, com os índios todos confinados ali dentro, será que a cidade de São Paulo não pode ter uma estrutura para atender os índios da aldeia Jaraguá? Será que nós vamos ter que descer lá dentro de São Paulo? Agora, e os índios que estão lá no Acre? Que estão lá na... Eu fui lá na Roraima. Eu fui lá na Boa Vista. Eu fui lá em Pacaraima. Eu fui lá dentro da Raposa. Para entender. É lógico que aqui, naquele local ali, o município não aguenta. O Estado não aguenta. Ali tem que ser a União. No Acre. No Amazonas. No Pará. Na Rondônia. Aqui é frágil. Se a gente fizer uma passeia aqui, agora, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, precisa? A União tem que ir lá em Passo Fundo e pegar o secretário de saúde, pegar o cacique pela mão e falar, olha, vamos trabalhar junto? Ou eles já estão trabalhando junto? Não é melhor eles terem ali o microsistema dele? Saber o dinheiro? Por que a gente não carimba? Faz o bloco, saúde indígena. Ó, Passo Fundo, você só pode gastar com isso, 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 isso aqui. Atenção básica. Será que para ele vai ser melhor ou pior? Essa discussão nós vamos ter num momento adequado, num fórum adequado. Mas como, às vezes, ladainhas repetidas acabam virando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que eu ouvi aqui, eu vou analisar, eu vou auditar, eu vou procurar. E se eu me convencer, eu vou reforçar, vou trazer, vou discutir. Aquilo que eu achar que não está bem, que precisa de melhor número, melhor transparência, eu vou procurar essa verdade. E aquilo que eu achar que deve ser alterado, eu vou propor em cima da mesa, do espaço público, aonde a gente vai discutir. Eu não tenho medo de nenhuma discussão, nada, zero. Nem de manifestação, de parte de A, de B, nós estamos num espaço democrático. Não vou tomar nenhuma decisão monocrática. Mas não vou deixar nenhum assunto sem a sua devido questionamento. Porque eu acho que o momento permite, é muito raro momentos como esse na democracia de um país. Você teve um ciclo que teve seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você teve coisas positivas e negativas. E você tem um outro ciclo que a sociedade está falando. Então, o momento de refletir sobre como nós chegamos até aqui, é agora. E isso inclui...